Foi no mês de dezembro Essa é a mais famosa, aquela baixa e faz assim pro pai. É ela, gente. Eu sou toda do corpo, eu sou toda do corpo. É ela, Anastasia. Os rostos dançam no ar Coisas de que me lembro E a canção de alguém Foi no mês de dezembro Dias de felicidade E os cavalos na tempestade São imagens a dançar Que eu posso recordar Aí os bailarinos estão... Aí eu estaria cantando o coro Aquelas vozes... Tá vendo como a gente tem que ser flexível? E é lindo quando ela fala A passo a passo eu vou Cheia de esperança Sem saber pra onde eu vou Busco lá pra trás Rumo pro futuro Como o sonho me ensinou Tenho que voltar Pra me encontrar Sei que só vou sossegar Quando eu achar O meu lar E o meu lar é aqui, né? Caramba, cara É totalmente...